Boletim Esportivo com Tadeu Barbieri O Marília recebe o Capivariano E nesse grupo a classificação está da seguinte forma São Bernardo 6 pontos Capivariano 6 pontos O Marília tem 3 e a Matonense tem 3 Então duas situações rápidas Se o Esporte Clube São Bernardo e o Capivariano Conseguirem vencer os seus jogos Eles vão a 9 pontos E praticamente solidificam a classificação de ambos Para a semifinal da competição Ah, na matemática ainda pode sim Mas depois ele se enfrenta na última rodada Onde o empate acaba classificando os dois Então eles podem já resolver Por outro lado Se o Marília e a Matonense vencem os jogos Fica todo mundo com 6 pontos Faltando duas rodadas para terminar esta fase Claro, existem outras variáveis Os empates Mas especificamente essas duas situações Ficam da forma que nós explicamos a você No outro grupo No outro grupo Nós temos os seguintes jogos Marcados também para o sábado 3 horas da tarde Em Porto Feliz Desportivo Brasil Jogando contra o União de Suzano E às 7 horas da noite Em São José dos Campos O São José recebe o Grêmio Prudente Nesse grupo Veja bem O Grêmio Prudente tem 7 pontos Se ganhar faz 10 Está classificado Mas ele joga com o São José Que tem 4 Que joga em casa Se o São José vence Ele vai aos mesmos 7 pontos Do Grêmio Prudente No outro confronto Desportivo Brasil tem 3 União de Suzano tem 3 Quem vencer vai a 6 Segue vivo na competição E com um outro detalhe Se o Prudente ganha o jogo E temos um empate No jogo do Desportivo Brasil Além da classificação do Grêmio Prudente Os outros 3 ficarão com 4 pontos E aí nas duas últimas rodadas Para resolver a parada Então tem muita coisa Para acontecer Ainda muitas variáveis Estão postas Na Série A3 Do futebol de São Paulo Matonense se prepara Continua seus treinamentos Durante essa semana Para esse jogo Contra o Esporte Clube São Bernardo A quem a Matonense Já venceu duas vezes Na temporada E o repórter Luiz Esteves Traz informações Exatamente sobre a preparação Da Matonense Para essa partida Bem, agora conversar com o preparador físico Da Matonense O André Oliveira O André se preparando aqui Para mais um treinamento Com vistas aí Um jogo muito importante A Matonense precisa ganhar esse jogo Sim, a Matonense precisa ganhar o jogo Para entrar no campeonato É um grupo equilibrado E nós estamos aí trabalhando Para conseguir nosso resultado positivo Diante do São Bernardo Agora me fala uma coisa Você acha que a equipe já aprendeu A jogar contra o São Bernardo Vai abaixar um pouco aquela ansiedade Aquela expectativa Não, todos os jogos são difíceis A equipe da Matonense Ela sempre suporta bem Diante de todas as equipes Somente da equipe de São Bernardo Porque já foram dois confrontos E esse ano dois confrontos A Matonense saiu super bem Esperamos agora Nesse confronto Direto pela vaga também Possamos que a Matonense Possa ganhar E entrar na briga Para poder classificar entre os quatro Quer dizer Antes do jogo contra o São Bernardo A Matonense Não havia feito nenhum ponto Agora já está no par novamente Sim, tivemos dois resultados negativos E agora com o resultado positivo A gente entra no páreo Para brigar Pela classificação E ao mesmo tempo Aumenta o ânimo Da equipe Dos atletas E o lado psicológico Fica bem melhor André, com essa possibilidade De ir para as semifinais Acho que o ânimo da moçada É outro Inclusive O vestiário Fica mais descontraído Mais leve Sim, quando você vem De dois resultados negativos Abaixa um pouco A percepção Do lado psicológico Mas com a vitória agora Domingo Diante do São Bernardo A expectativa aumentou O lado psicológico Também aumentou Então Com isso Você traz alegria Para dentro do vestiário Você traz alegria Para cada Para cada membro Da equipe E onde a gente conseguimos É o resultado positivo E você tem que ler O ânimo melhor Uma semana melhor De trabalho Entra com o lado positivo Diante do jogo De agora de sábado Para que a gente possamos Ganhar o jogo de novo E continuar com esse ânimo E buscar a nossa classificação Que fica entre os quatro Primeiro E depois buscar o acesso Vem agora conversar com o Tiaguinho Que fez o gol da vitória Contra o São Bernardo Aqui dentro de casa Tiaguinho, eu queria que você Se apresentasse Para os torcedores matonenses Quais times você jogou Quais são as suas características E o que você está pensando Agora para a próxima partida Acho que a esperança Da torcida matonense É que venham mais gols Aí, né É, então Eu sou o Tiaguinho Tenho 24 anos Já joguei no Atlético Paranaense Joguei no Figueirense América de Natal E as minhas características É velocidade Passe Tríble Beleza, então Boa sorte E bom jogo Valeu Bem, conversamos com o preparador físico Da Matonense Também com o Tiaguinho Que acabou fazendo aquele gol Muito importante Aqui dentro de casa Contra o São Bernardo Que é o gol E a vitória Que alimentou as esperanças Da Matonense Alcançar essa classificação Para as finais Para as semifinais Né, Luiz Carlos? É, sem dúvida Quando você vai chegando Em uma reta final Na contagem regressiva Todos os jogos É importante Todos os gols É fundamental Acho que a Matonense Fez um bom jogo No domingo Jogo equilibrado A equipe de São Bernardo Todos nós sabemos Que é uma equipe Muito competitiva E nós tínhamos Que ter paciência Nós tínhamos que trabalhar Nós tínhamos que propor O jogo Mas nós tínhamos que ter paciência Até aparecer as oportunidades Agradeço também Aos torcedores Que Foi com poucos números Vamos dizer assim Mas ajudou bastante Nessa vitória nossa Incentivou sempre Os jogadores O incentivo Nessa fase É fundamental E foi uma vitória Importante Que deu a briga Novamente Para a gente Tentar chegar Entre os dois É o que nós vamos Tentar fazer Pega o São Bernardo Novamente O São Bernardo Está no topo Da tabela Porém se a Matonense Venceu O São Bernardo Fica ali com ele também E o Marília Que era considerado A sensação Do campeonato Se perder Para o Capivariano Também já Aumenta a chance Da Matonense De conseguir A classificação É tudo São possibilidades São possibilidades Hipóteses A gente sempre Eu tenho o costume De falar para os jogadores E para todos nós Que a gente sempre Vai analisando Na teoria Aí chega na hora Do jogo É a prática É a prática A prática Você tem que procurar Fazer sempre o melhor É como você falou O nosso grupo Agora está equilibrado Dependendo do que vai acontecer Nessas duas rodadas Pode ficar todo mundo junto Vamos dizer assim Uma reviravolta E a Matonense está viva Ela vai continuar batalhando Vai procurar os resultados positivos Nós vamos jogar lá em Santo André O jogo não vai ser em São Bernardo É um campo diferente É sintético Eu já trabalhei no Santo André É um campo diferente É um campo sintético Apesar que na minha época Era gramado A bola fica mais rápida Nós não tivemos oportunidade De treinar Então nós vamos ter que Reconhecer e conhecer o campo No aquecimento Eu falei com o professor Vai trabalhar um pouquinho Com bola no aquecimento A bola fica mais rápida Fica mais esperta Vamos dizer assim Mas a gente vai estar preparado É jogo complicado para nós Jogo complicado para eles Jogo de atenção Vivacidade Experteza Ter muita atenção Nas bolas paradas Favor, contra A hora de atacar Temos que saber atacar A hora de defender Vamos ter que saber defender É um jogo bastante equilibrado E jogo de muita atenção Muito bem Está aí então Luiz Esteves Com as informações As entrevistas A preparação da Matonense Que tem que ganhar o jogo Tem que ganhar mais uma vez A partida Nós tivemos Ontem O primeiro jogo final Da série A2 Do futebol de São Paulo Novo Horizontino E Ponte Preta Se enfrentaram em Novo Horizonte E deu 1x1 Vamos conferir os gols Desse jogo Começando com o gol Do Novo Horizontino Marcado Praticamente aos 44 Do primeiro tempo O Romulo Chute de fora da área Surpreendeu aí O goleiro da Ponte Mas a Ponte empatou em seguida 47 Na lambança Da zaga do Novo Horizontino O Gé Artilheiro da Ponte Preta Acabou fazendo o gol de empate No sábado Tem o jogo de volta Às 3 horas da tarde Em Campinas No Moisés Lucarelli E quem vencer Obviamente será o campeão Da série A2 Independentemente disso Os dois já garantiram vaga Na elite do futebol de São Paulo No próximo ano E lembrando também a você Que no domingo Nós temos a final O segundo jogo Da final Do Campeonato Paulista Série A1 16 horas No Allianz Parque Tem Palmeiras E Água Santa O Água Santa Jogando pela vitória E pelo empate Para conquistar o título O Palmeiras Tem que vencer Pelo menos Por um gol de diferença Para levar a decisão Para a cobrança Dos tiros livres Da marca do pênalti Ou então vencer Por dois ou mais gols Nos 90 minutos Para conquistar o título E na segunda-feira Teremos mais uma edição Do Boletim Esportivo Para você Até lá